Olá, ai gente, na semana passada eu passei por uma situação muito constrangedora. Eu fiquei sabendo que haveria uma cidade, um encontro de vlogueiros, e ai eu me achava vlogueiro, ai eu fui, chegando lá eu fui barrado, eu fui convidado a me retirar do recinto, porque eles alegaram que eu não tenho uma linguagem vlogueira, e também eu não falo a minha opinião, e eu não falo do meu dia-a-dia, como a maioria dos vlogueiros fazem. E eu só interpreto, eu invento histórias, e isso não significa, isso só significa que eu posto vídeos na internet, mas eu não sou vlogueiro, até eu entendi a posição deles, mas o que eu não gostei, que eu fiquei muito chateado, é que eles falaram que apesar de eu não ter essa linguagem, e por isso que eu não poderia estar na reunião, eu interpreto muito mal, eu sou um péssimo ator, olha só, ai eu falei para eles assim, eu nunca disse que era ator, eu nunca disse que tinha carteirinha profissional de ator, eu nunca disse que fiz um discurso de interpretação, então eu posso interpretar mal a vontade, porque eu não sobrevivo disso, e eu não tenho pretensão nenhuma de ser ator, entendeu? E ai eu discuti lá, eu só sei que eles me mandaram embora, ai eles me empurraram, ai eu me vi em uma cidade completamente estranha e perdido, para piorar minha situação, eu fui assaltado, roubaram os meus documentos, meu dinheiro, ai eu fiquei vagando pela cidade escura, cansado, com fome, sem dinheiro, nada, ai eu sentei na calçada, ai um indigo veio falar comigo, perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, eu contei minha história, ai ele falou assim, toma aqui 50 reais, ai eu, poxa, você não vai precisar desse dinheiro e tal, ele, não, 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 você está precisando mais do que eu agora, toma esse dinheiro, sai daqui, porque é que é um lugar muito perigoso e tal, pô, eu até achei bacana né, poxa um indigo, ele me ajudou uma hora difícil, ai eu me lembrei, que eu tinha uma tia, a Jerusa Augusta, que ela mora por ali, só que eu não sei aonde, ai eu consegui um orelhão, liguei a cobrar para minha mãe, ai a minha mãe falou assim, olha, aqui é um endereço, tal, 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 ai ainda bem que eu tinha uma caneta, um pedaço de papel, só e anotei, ai engoli o meu orgulho, eu fui lá falar com essa minha tia né, porque ela não gostava muito de mim, porque quando eu era muito jovem, uns 18 anos, quando eu tinha 18 anos, eu fiz xixi no tapete persa dela, e ela começou a cultivar um ódio mortal de mim, ai eu fui né, bati na porta dela, ai contei uma história, ai ela falou assim, você é muito enxerido, e muito entrão, ai ué, por que? Perguntei assim, é porque você foi para uma reunião de vlogueiros e você não é vlogueiro, eu falei, ué, mas eu pensava, ai ela me deu uma lição de moral, falou que eu tenho, antes de se considerar uma coisa, eu tenho que estudar primeiro, eu tenho que analisar, ter senso crítico, que eu sou uma pessoa que sempre, nunca teve um senso crítico, que isso era culpa da minha mãe, e me deu uma lição de moral, ai eu tive que engolir, porque eu não tinha lugar para onde ir, ai ela me revelou que estava nessa reunião de vlogueiros, e que ela era uma vlogueira também, e que não me ajudou, porque ficou com vergonha de ter um sobrinho ignorante, ai eu pô, tudo bem tia, tudo bem, você ta certo, agora uma coisa que eu vou falar para você, é só uma noite que eu vou ficar aqui, nunca mais você vai olhar para minha cara, ai eu fui dormir, e o pior, que ainda tive que pedir dinheiro emprestado para ela, porque, como eu poderia ir embora, ai eu tive que aturar o risinho sarcástico dela, para ela, mas enfim, o que eu poderia fazer naquele momento, ai eu falei para ela que eu, que quando eu chegasse na minha casa, eu ia providenciar, eu ia pagar o que eu estava devendo e tal, né, expliquei para ela, ai eu fui embora, e, mas assim, eu, apesar de tudo, é, foi bom eu ter passado por isso, porque, porque até nas coisas ruins, a gente aprende um monte de coisas, e a gente fica mais fortalecido. E aí E aí E aí